O vídeo foi feito pelos policiais federais depois que apreenderam o computador do sargento da aeronáutica de 35 anos de idade, preso nesta quarta-feira no bairro de Casa Amarela, zona oeste do Recife Ele e outros três pernambucanos já vinham sendo investigados pela Polícia Federal em São Paulo por suspeita de envolvimento em uma rede de pornografia infantil No computador do sargento, os policiais encontraram vários vídeos de pornografia adulta e confirmaram a suspeita de que ele também armazenava pornografia infantil Nos equipamentos dos outros três suspeitos, não havia mais nenhum registro Mesmo assim, os discos rígidos foram recolhidos para serem analisados mais detalhadamente Quando a gente vai nessas localidades, a gente analisa o computador dessa pessoa E se for constatada ali, em loco, que tem esses vídeos e esse material pornográfico a pessoa é autuada em flagrante, pelo simples fato de estar armazenando em seu computador que é um crime capitulado no Estatuto da Criança e Adolescente com penas que variam de um até quatro anos de reclusão O sargento vai responder apenas por ter armazenado material com conteúdo pornográfico infantil já que não há indícios de pedofilia O que havia no computador dele era muita pornografia, mas pornografia adulta Dentro do computador, com relação a pornografia infantil, nós encontramos dois vídeos Então foram esses dois vídeos que foram suficientes para que os policiais que lá estavam prendessem ele em flagrante De acordo com a Polícia Federal, no ano passado, em todo o país foram instaurados mais de 1.500 inquéritos para investigar a pornografia infantil Este ano, até o momento, já são mais de 600 Aqui em Pernambuco, em 2013 e até agora, em 2014, já existem 76 processos em andamento E até agora, seis pessoas já foram presas Todas essas informações com conteúdo de pornografia infantil, é bom deixar claro já é monitorado por vários órgãos policiais E aí, em a gente sabendo que a pessoa baixou, está no seu computador a gente prossegue com a quebra do sigilo telemático pedindo autorização à justiça para que a gente possa munir de mandado de busca e apreensão e nesse endereço que é fornecido, inclusive, pela operadora de banda larga Ainda de acordo com Giovanni Santoro, até o FBI, nos Estados Unidos, investiga esse tipo de crime Já teve operações que a gente deflagou aqui no Brasil que foram repassadas até pelo FBI, a Polícia Federal Americana Então a gente acaba até um alerta Quem estiver pensando que vai poder baixar esses vídeos de pornografia infantil e continuar impune, pense duas vezes porque a Polícia Federal tem mecanismos suficientes para estar identificando essas pessoas e responsabilizando-as As denúncias podem ser feitas pelo site da Polícia Federal